Quer foder com isso sem amor? Vem pra cá sem sentimento Pissarrinha, ela vem, vai ele ser das casinhas Pissarrinha, ela vem, 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 vem Ela fica doida com a minha postura, sabe que o pai leva nas alturas Quatro parentes, nós fez a fome, então vem saber Eu sou filha da puta, não vou mentir pra você Tico que esse do TT Uma doida pista que fiquei tarado, doidinho pra foder você Não vou mentir pra você Tico que esse do TT Uma doida pista que fiquei tarado, doidinho pra te comer Fiquei tu descendo, fiquei imaginando Fiquei tu quebrando, fiquei imaginando Imagine essa desgraçada na minha pica requebrando Quer foder com isso sem amor? Vem pra cá sem sentimento Pissarrinha, ela vem, vai ele ser das casinhas Pissarrinha, ela vem, 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 vem Ela fica doida com a minha postura, sabe que o pai leva nas alturas Quatro parentes, nós fez a fome, então vem saber Eu sou filha da puta, não vou mentir pra você Tico que esse do TT Uma doida pista que fiquei tarado, doidinho pra foder você Não vou mentir pra você Tico que esse do TT Mas foi no pista que fiquei tarado, doidinho pra te comer Veio tu descendo, fiquei imaginando Veio tu quebrando, fiquei imaginando Imagine essa desgraçada na minha pica requebrando Ele senta as casinhas, ele é puta Tchau, tchau